É o In-yoon, ele tem o poder de se teletransportar pra qualquer lugar do mundo onde ele já esteve. Fraqueza, ele mora na Coreia do Norte. Tem a imunidade à décima terceira bala. Fraqueza, você morre. Mas a décima terceira bala, ela não vem. Poxa, cara, isso é muito bom. Poxa, eu tenho aqui os heróis, olha aqui, ó. O que eu tô fazendo faz um tempo já é uma liga de heróis. Caraca, tem mesmo? Tem vários aqui, olha. É o cara que voa, mas voa abaixo. Eu fiz o primeiro... Eu tenho orgulho disso. O primeiro super herói analfabeto do mundo, que é o B de vingança.